Fala galera, fala torcedor de São José, hoje sexta rodada, 15 de Piracicaba em São José, a gente já tá aqui no Barão, tô aqui com o Foguete Meu pai, que foguete Jogo importante, São José defende a liderança do campeonato, os outros times já estão vencendo, a gente já tá umas 4 e meia aqui, São Bento tá vencendo A Portuguesa tá vencendo, então São José tem que no mínimo um empate né Foguete? Sim, um empate, o que você achou da escalação? Eu achei a escalação diferente É, a gente já viu a escalação, tá com umas 5 mexidas do Ricardo, vamos ver, vamos ver como é que esse time vai sair em campo Ele sabe o que tá fazendo, Léo? O rei tem um plano Quem? O rei tem um plano É, eu entendi esse plano, não vai se dar certo Vamos confiar no Ricardo Olha quem veio aí também, dá um oi aí, vô Opa Estamos aqui, firmes Adelaide lá, ó Adelaide chupando bala Adelaide Estão ali em campo O pessoal da torcida chegou parcialmente Esse é o estádio do 15 Estamos aqui presentes, é nóis, é águia Começa o jogo em Piracicaba Ó, os caras é tão nada a ver, mano Os caras picham o próprio estádio, velho, pra xingar a gente, ó Pelo amor de Deus, hein Depois tem que fazer mutirão aí pra pintar o estádio No nove, oito, sete Tudo começou Nasci em São José A barota interior Somando firmeza Somando de fé Torcida mancha azul O terror de São José O bonde tá formado Os loucos tão na pista Torcida mancha azul É lontão de terrorista Pode bater de frente Pode testar a sorte O bonde mais sinistro É o bonde da Dona Aguante Então, corre, mané Corre, mané O bonde da mancha azul O terror de São José Corre, forte, forte Corre, forte, forte Sempre restarei contigo O mundo é né O Senhor É São José É São José O Senhor É São José Falta concluir mais a gol e o segundo tempo agora vai ser uns 2x5 Mas dá pra ganhar? Não, ganhamos aqui pra ganhar Jogamos bem Jogamos bem, jogamos bem, o time foi superior em campo Falta só concluir mais a gol e confiar que a gente vai vencer com essa escalação nova aí do Ricardo Costa Escalação nova do Ricardo E aí Davi, estão em Piracicaba hoje? Vai ser 1x0, gol do Nicolas Gol do Nicolas? Olha, o Davi daqui a pouco vai estar do tamanho do Nicolas, não falta muito E o seu amigo? É um jogueinho chato aqui cara, os viz caseiro pra caramba Tudo marca a favor dos caras, tudo, tudo Vamos cruzar até subir Águia-e-ô 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 Oh, Láguia errou, Láguia errou, Láguia errou Vamos subir a Láguia, vamos subir a Láguia, vamos subir a Láguia Sinto São José, me sinto tão feliz, nasceu para a vitória É só um campeão, orgulho da cidade, e de toda a nação Vai dar lugar eu sei, pelas histórias mil, irá sobrevoar Os campos do Brasil, tão atentamente, deixa eu falar o rio Campeão do meu Brasil É São José! É São José! É São José! A gente teve que esperar o torcedor do 15 ir embora A gente está aqui aguardando ainda a liberação da polícia E foi isso aí rapaziada, 0x0, jogo um pouco morno O 15 teve umas chances até melhores Para mim o São José pecou muito na finalização para o gol Chegava ali na área, mas acabava não finalizando, isso atrapalhou Mas beleza, o time reserva que o Ricardo colocou Somando um ponto fora de casa Seguimos invictos no campeonato, líder isolado O São Bento encostou um pouco, está um ponto atrás Mas está bom, é somar ponto, é não perder O São José está fazendo isso bem feito Próximo jogo em casa contra o Juventus Temos tudo para ganhar e para continuar aí na liderança Estamos juntos, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário Compartilhe o vídeo e é nóis!